Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado e que bom ter a sua companhia aqui conosco. O programa de hoje está muito especial. E que tal falarmos em expectativas para 2023? Mentalizarmos coisas positivas neste início de ano e desde já colocá-las em prática? Missionária, primaz fundadora da comunidade Zen do Brasil, palestrante no Brasil e em outros países, autora com mais de meio milhão de livros vendidos e com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, a nossa entrevistada de hoje será a Monja Coen. Seja muito bem-vinda ao programa Vida Mais Leve, Monja. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Sobre o início do ano, Monja, sobre agradecer pelo ano que passou, como nos posicionarmos para alcançarmos nossos objetivos neste ano que inicia. Primeiro, o que nós queremos levar de um ano para outro? Que a gente saiba levar coisas boas. A gente não precisa levar nossos erros, as nossas confusões e as nossas brigas. Essas a gente deixa para esse ano que findou, né? Para 22. Nós vamos para 23 com o coração aberto e com a capacidade de olhar, ver a realidade como ela é e agir de forma decisiva no bem de todos os seres. Cada ano que se abre é uma nova oportunidade. Horóscopo chinês. Eu não sei de horóscopo, não, viu? Mas horóscopo chinês, no Japão, em todos os tempos, a gente põe o bichinho do ano. E o bichinho do ano de 2023 é um coelhinho. O coelho que tem pequenininhos, que não tem garras. O coelho que é macio, o coelhinho da sorte, o coelho que é rápido e que possa ser um ano assim, de mais leveza, de mais plumas, de mais delicadeza, de mais sensibilidade e rapidez, de mais acolhida e mais ternura. Vai depender de cada uma, cada um de nós. E a retomada da vida pós-pandemia, como devemos nos posicionar? Porque muitas pessoas perderam seus entes queridos. Então, como retomarmos a nossa vida para que 2023 seja, de fato, um ano diferente, monja? Bom, o luto nós temos que atravessar. Não adianta tomar remédio para dormir, porque você acorda e o luto está lá. Então, nós temos que viver. Essas pessoas que nós amamos e que vão-se embora antes de nós, nós não as perdemos. Nós as tivemos. Nós convivemos. E a ternura, o amor que nos uniu, o respeito continua em nós. E nós temos que levar isso adiante. Cada um de nós tem que se tornar esse ser do bem. Esse ser que deixa saudades quando vai embora. Que dá vontade de olhar mais um pouquinho. De ouvir mais um pouquinho. Então, nós temos que nos tornar essas pessoas. E não apenas eu perdi. Eu perdi é egóico, eu, eu, eu. Como é que eu encaminho esse ser para a luz infinita? Como é que eu digo, aqueles que se foram antes de mim, vá para a luz infinita, dissolva-se nesse cosmos. Nós levaremos adiante suas propostas, seus projetos. As coisas boas que deixou impressa em nós, não serão apagadas. A sua memória será honrada em nossas vidas. Eu acho que isso é mais importante. Passamos por muitas dificuldades, sobrevivemos. Somos as pessoas que sobreviveram a esta pandemia. E o que vamos fazer com a vida que nos resta? Vamos vivê-la com plenitude e respeito? Não é de qualquer jeito. A gente sabe que não é de qualquer jeito. Que cada momento é precioso e sagrado. Cada palavra é importante. Cada gesto, cada olhar, cada atitude. Vamos cuidar. Cuidar melhor uns dos outros. E tomar cuidado para que outras doenças e esta não se proliferem mais. Vamos cuidar. Como se fosse assim, abraçar os nossos anticorpos. De amor, de ternura, de respeito. Os vírus, da raiva, da insegurança, da tristeza. Para que eles não se espalhem pelo corpo planeta Terra. Pelo corpo universo. E que outras coisas boas nós possamos cultivar este ano que se abre. O autoconhecimento é necessário sempre. E isso se reflete positivamente nas nossas vidas. Ter mais empatia, amor ao próximo. Isso faz toda a diferença nas nossas relações. Não é verdade? Certamente. Se nós saber... Nós não podemos negar quem somos. Nem o que nós sentimos. Porque não é nem bonito nem feio. Eu posso ficar com raiva de alguém de repente. A minha vizinha está tendo uma festa agora. Festa de fim de ano. E ela acabou de pôr uma música bem alta. Eu falo, ah, estou dando uma entrevista. A música me atrapalha. Eu falo, não, estão festando. Compreender. Mas eu posso até até o momento falar, puxa, que pena que ela pôs agora. Tenho que falar com ela. Em vez de eu falar com ela brava, eu posso ir lá e dizer, você pode abaixar um pouquinho, por favor? E acabou. E muitas vezes nós ficamos cultivando emoções prejudiciais que nos envenenam. E não o outro. O outro está lá alegre, feliz. Para a gente tomar um certo cuidado, de novo. Este cuidado com o que está acontecendo, com a realidade assim como ela é. E não é apenas aceitá-la como é. Eu posso transformá-la. Mas através do diálogo, do afeto, da conversa. E não da violência, da briga, do desafeto. Brigar com o vizinho é a pior coisa do mundo, né? Porque às vezes vai ser vizinho o resto da vida. Depois morre e vai ser vizinho lá no céu ou no inferno, sei lá. E nós vamos ao intervalo comercial. E na sequência voltamos com o programa Vida Mais Leve. A programação especial de hoje, entrevistando a Monja Cohen. Fique com a gente. Voltamos já. Legenda por Sônia Ruberti E estamos de volta com o Vida Mais Leve. E hoje a participação muito especial da missionária, fundadora da comunidade Zen do Brasil, palestrante no Brasil e em outros países, autora com mais de meio milhão de livros vendidos e com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, Monja Cohen. Monja, e dando sequência à nossa conversa, ao nosso bate-papo, a meditação, o silêncio interior, esse autoconhecimento, são muito importantes e se tornaram necessários. Como colocarmos isso em prática no nosso dia a dia? Olha, tem uns cursos que eu tenho online, porque a gente está longe, que eu recomendo que um deles chama Despertar Zen, e outro chama 21 Dias para Ressignificar Sua Vida, e outro chama Treinamentos a Zen. Esses três estão online, tem alguns deles que são gratuitos, eu não me lembro direito, mas se vocês procurarem, eu encontro. São quatro aulas, um deles são quatro aulas gratuitas de como meditar, a sua postura, onde sentar, o espaço que você escolhe, como manter a coluna vertebral erecta, a respiração consciente, perceber o que está se passando com você, sem julgamento, e perceber os momentos de silêncio interior que habitam em nós. Não só perceber o som, a memória, os sentimentos, mas perceber que também há espaços entre um sentimento e outro, entre uma memória e outra, e que tudo isso nos faz humanos. E quando somos capazes de nos acolher, somos capazes de acolher outros seres humanos semelhantes a nós, não iguais, mas semelhantes. A leveza, a sensibilidade, o respeito, a dignidade nos nossos dias fazem toda a diferença para alcançarmos os nossos objetivos. E quais as dicas para termos um ano repleto de realizações pessoais e profissionais? Sim, da nossa leveza. Exato. Leveza com a vida, leveza com as relações, leveza no seu local de trabalho, no trânsito. Não queira ser perfeita, não queira acertar tudo, queira só ser excelente e adequada. O que é adequado a essa circunstância? E quando não formos adequada, quando falharmos, temos a humildade de reconhecer e fazer esforço de se transformar. Não é só falar com a pessoa que você possa ter incomodado, isso também é importante, mas falar com você. Nossa, eu falhei, que interessante, eu preciso me fortalecer aqui. Vamos esperar a próxima oportunidade, onde vou estar mais fortalecida e não vou repetir essa maneira mais rude de falar, esse gesto mais duro, essa falta de sensibilidade. E vamos nos tornando cada vez mais sensíveis, de poder chorar com a tristeza de alguém, rir com a alegria do outro, né? E saber, uma coisa importante de nos lembrarmos, é que a nossa vida humana é finita. Esse corpinho aqui, um dia, tem tempo de validade, tem uma hora que vai parar de funcionar. Mas isso não é para ficar com medo, nem fazer tudo que dá na telha, não. É para respeitar a vida. E assim como nós, todos os seres são assim. Então vamos tratar todos com respeito e dignidade? Como você trata você? Da menor plantinha, o inseto, aos grandes pássaros, as aves, tudo é a nossa vida. Nós não vivemos se não houver vulcões, se não houver terremotos e maremotos. A nossa vida não existiria. Então deixar de reclamar. Reclamar menos, agradecer um pouco mais, e criar causas e condições, para que cada um, cada uma de nós, seja um elemento de transformação da realidade. Uma transformação para o bem coletivo. Por gentileza, monja a sua mensagem de ano novo para os nossos telespectadores aqui do Vida Mais Leve. Que a sabedoria completa e a compaixão ilimitada acompanhem todos vocês. Este ano mais leve, este ano mais alegre, este ano mais produtivo, este ano mais amoroso. Que nós todos possamos despertar para a mente da verdade e do caminho. Que assim seja. Que assim seja. Abençoadas e abençoados. Muito obrigada, Monja Coen, por suas palavras e ensinamentos. Realmente o programa de hoje foi um grande aprendizado. E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve, pela TV Sudoeste, a TV da nossa casa, e também nos acompanhou pelas nossas plataformas digitais. Lembrando que se você tem alguma sugestão de pauta, um recadinho aqui para o programa, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br, mas siga também lá nas redes sociais, arroba vidamaislevetv, acesse também o nosso portal selinalta.com.br. E nós desejamos que realmente o ano de 2023 seja um ano especial e repleto de realizações a você. mentalize e coloque em prática seus sonhos. E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero!